Bom dia, galerinha! Eu queria dizer que eu tô muito feliz com os resultados do meu canal, certo? Tem muita gente perdendo medida, perdendo gordura visceral, ficando saudável e isso requer um tempo. Qual tempo, sô? O tempo que o seu organismo responde. Cada um responde num tempo. Vamos respeitar isso e seguir em frente com o exercício, porque tá aí pra todo mundo ver os resultados. Veja no meu Instagram, arroba de manhã bem cedo, tem a foto do antes e depois de vários alunos, várias alunas. E aqui no YouTube também tem foto. Se inscreva no canal, dê um joinha aqui pra mim e vamos começar esses exercícios. Eu recebi um elogio muito importante sobre a minha cintura, que é invejável, né? E é claro que é fruto de trabalho com exercício, é trabalho forte, tem a parte genética, mas o exercício correto, ele te deixa assim com a cintura. Vem comigo afinar essa cintura e, por consequência, perder barriga. E é claro, como uma coisa é ligada na outra, no teu corpo, você vai mexer tudo. Vem comigo. Primeiro exercício contra o abdômen, você vai fazer um minuto comigo. Você que tá começando, vai fazer sem peso nenhum, sem garrafinha de água ou halteres, tá? Eu vou mostrar os dois jeitos. Você vai fazer um, dois, um, dois. Você que já tá comigo, até já tem a sua garrafinha de água ou de areia, nós vamos usar esse material. Que equivale aos pezinhos de um quilo, pra você que tem, tá? Um minuto vai ser isso aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Ok? Vamos lá? Muito bem. Um minuto. Começou. Sustenta o halteres ou a garrafinha. Ou você que tá começando, faça sem. Vai de um lado e volta. Trabalha braço. Agora sustenta, trabalha cintura. Isso mesmo. Vários grupos musculares e um só. Treino, ó. Pra você. Aquilo de manhã bem cedo. Quando você descer, eu preciso que você contraia bem o abdômen. Coloca o abdômen pra dentro. Ó. Contrai, puxa o abdômen. E agora também. Ok? Isso. Tá conseguindo? Muito bom. Última vez. Deu. Respira. E nós vamos iniciar o outro lado. Treino, HIIT. Contrai o abdômen. Isso. Se você estiver iniciando, sem peso algum. Tá? Apenas faça o movimento sem peso. Tá? Vamos lá? Pegou sua garrafinha? Pegou seu um quilo de mantimento? Qualquer coisa vale. Contanto que pese um quilo. Tá? Vamos lá? Começou. Isso. Muito bem. Aí. Tamo junto, gente. Aí. Tamo junto. Continue. Respira 10 segundos. Respira 10 segundos. Muito bem. O próximo. Você tá aqui, ó. Um. Dois. Tá? Você vai trabalhar glúteo, perna. Vai contrair muito o abdômen. E vai trabalhar braço. Se você tá começando, eu quero que você faça sem peso. Ok? Você já é minha aluna. Pega aí o peso. E vem comigo, ó. Sobe, desce. Vai, volta. Sobe, desce. Vai, volta. Tá? Se você tá igual, tá? Sobe, desce. Vai, volta. Tá? Vamos lá? Começou. Sobe, desce. Vai, volta. Sobe, desce. Isso. Já sabe. Quem tá no começo, faz sem peso. Tá? Tô no começo só. Faça sem peso. Ok? Sobe, desce. Vai, volta. Sobe, desce. Contra o abdômen. Volta. Sobe, desce. Puxa. Volta. Sobe, desce. Puxa. Volta. Sobe. Aê, galera. Vamos lá? Contra o abdômen. Ninguém com o bumbum solto lá atrás. Tá? É aqui, ó. Desce. Contra o abdômen. Vai. Sobe, desce. Contra o abdômen. Volta. Sobe, desce. Isso. Aê. Deu. Você vai fazer a outra perna. O outro lado. Eu vou fazer agora com a garrafinha. A minha tá cheia de areia. A sua pesando um quilo. Pode ter água, grão, o que você quiser. O outro lado. Sobe, desce. Vai. Isso. Sobe, desce. Vai. Tá? Minuto. Vamos lá. Começou. Aê. Solta o ar. Solta o ar. Sabe? Desce. Isso. Atentos para o desafio das 18 áreas. Hoje será realizado 50 abdominais no chão. E eu sei que você está conseguindo. Isso é muito importante. Né? Então, aí, gente. Força. Levanta esse peso. Aê. Isso. Comigo. Aê. Aê. Deu. Respira. 10 segundos. Muito bom. Pegou seu paro de vassoura. Tá? Isso. Segurou. Qualquer paro de vassoura, viu, gente? Tá? Qualquer um. Quem é meu aluno, minha aluna, já sabe. Por isso que eu peço. Se inscreva no canal. Porque daí você já sabe que todo material tem que ser separado. Aquele material caseiro, mas que você vai infinitar. Tá bom? O que que vai ser? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Contra a dobra. Eu não posso com salto, com impacto. Então, você vai fazer. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Tem pra todo mundo, viu? É, você pode substituir o saltinho por isso. Abre e fecha. Tá? Atenção. Começou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Puxa bem o pau de vassoura aqui do lado, ó. Solta. Aê! Solta. Um minuto, gente. Vamos lá? Aê! Pôlei. Puxou. Pôlei. Puxou. E comigo. Aê! 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 Inspira. Expira. E vai lá. Cintura. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Aê! Deu. Respira. 10 segundos. Muito bem Agora aquele, com o pezinho Ou com a sua garrafinha de água Ou com o seu quilinho de mantimento Que você pegou na sua dispensa Aí na sua casa pra você fazer o exercício Vamos lá? Começou Um, dois Isso Se você tá começando Sem perigo nenhum Tá? Tudo que a gente consegue É devagar Dependendo da resposta Do seu organismo Duradouro Certo? Isso Contraia o abdômen Desce E Contraia o abdômen pra subir Vai lá Desce Contrai Vai E Desce Contrai Lateral do corpo Vai trabalhar Sua cintura Seu abdômen Sua perna Seu braço Tudo Num treino Só Curto E simples Deu Respira Dez segundos Muito bem O outro lado Preparou Começou Um Dois Vai Estava Isso Vou sair do bracinho Bom Quem pode Os meninos Pegar um peso Maior Vai com cuidado Faça devagar Mas faça Certo? Vai pegar o abdômen E um Isso Foi Um Dois Contraia o abdômen Contraia Isso Na descida Na subida Solta lá Inspira Vai Volta Solta lá Isso Vai Volta Continue Isso Vamos lá Isso Comigo Aê Vambora E deu Respira Dez segundos Muito bem Contraia o abdômen Afasta a perna O próximo Sobe Desce Puxa E volta Começou Um Aê Inspira Expira Isso Braço Paralelo Trabalhou Volta Contraia o abdômen Isso Foi Isso Foi Vamos lá Um minuto Isso Sobe Desce Aê Tá passando Gente Tá no fim Vamos lá Aguenta aí Contra Abdômen Isso Vai Você vai conseguir Fazer Deu Deu Respira Dez Segundos Muito bem Muito bem O outro lado Vamos lá Vamos lá Um Dois Começou Um Contraia o abdômen Gente O tempo todo Vai Flexiona Vai Flexiona Isso Aqui Contraia Sobe Dez Isso Sobe Dez Comigo Continue Continue Simbora 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 Aê Muito bom Um minuto Deu Respira Dez Segundos Vamos lá O próximo Lembrou? Um Dois Um Dois Um Dois Dois Ou Um Dois Um Dois Um Dois Depende Da sua Possibilidade Viu Respeita Isso Não pode Com impacto Faça esse outro Até só Começou Comigo Comigo Um minuto Um minuto Tá Aguenta aí Continua Inspira Inspira Expira Puxa Tchau Ó Ó Ó Eu dobro Um pouquinho A perna Ó Pra virar O tronco Com o bastão Tão vendo? Ó A perna Fica Um pouquinho Dobrada Deu Respira Uh É um treino É um treino Hit Né gente É Ele queima E fortalece Ao mesmo tempo Nós usamos Dois quilos Um em cada mão E usamos O pau de vassoura Que ajuda Muito A levar O movimento Até o fim Né Aonde precisa E é claro O esforço Mesmo de quem Não consegue É maior É por isso Que dá resultado Tá Te espero Aqui Às 18 horas Mas antes disso Deixa o meu like E compartilha Com todo mundo Coloca no face Coloca em turminha De whatsapp Tá Porque daí A gente crescendo Você se beneficia também E se você puder Seja membro do canal Beijo grande Até o próximo vídeo